Tudo bom? Tudo bom? Vamos lá, vamos começar mais um encontro de arte. Que bom, né? A gente está matando um pouquinho a saudade, assim, à distância, mas trabalhando bastante. É isso que eu espero que os nossos encontros com muito aprendizado. Vamos lá? A ideia hoje é muito legal. Uma ideia que eu acho que vai mexer com a imaginação de todo mundo. É isso que vale. Criatividade, imaginação e, é claro, conscientização no momento que a gente está usando o nosso material. Porque isso é fazer arte. Vamos lá? Vamos nessa? Deu uma mistura aí, né? Vamos lá, turminha. Olha a saudade. Eu, o Juca, o Ruki e eu estamos morrendo de saudade de vocês. E nem por isso a gente parou de fazer as nossas traquinagens, as nossas artes aqui em casa. Primeiro ponto que eu preciso agradecer a vocês pelo retorno, pelos trabalhos que vocês têm enviado. Estão muito bons. Parabéns, quarto ano. Parabéns, as duas turmas estão excelentes. Contudo, a gente precisa ter essa consciência. Primeiro, o material que eu estou pedindo são materiais que, possivelmente, vocês têm em casa ainda. Folhas de sulfite ou folhas de canson, folha do caderno, folha de rascunho, cola líquida ou a cola bastão. Se for a líquida, se estiver acabando, por favor, peguem um pouco de farinha de trigo, misture com a água, que vira uma cola excelente também. Tá bom? Eu não quero ver ninguém reclamando porque eu não estou pedindo para comprar material. Pelo contrário, para usar o material que a gente tem em casa, sem sair, vamos ter consciência, tá? E os outros materiais? Eu ainda tenho algumas folhas coloridas em casa. Se você não tem, vou te dar uma dica muito legal. Sempre tem revista velha em casa. Na tua casa, na minha, ou revista velha, ou então é gibi velho, folheto de mercado velho. Pode pegar, usa, olha só. Exemplo, nessa folha aqui, eu não estou fazendo propaganda não, mas eu estou vendo as cores que eu tenho aqui para usar. Então, eu posso tirar justamente, ó, um amarelo para uma estrela, um lilás para uma bexiga, tá? Um outro tom para fazer uma montanha. Do que você está falando? Vamos nessa. Hoje eu vou começar a aula falando de um artista. Trago para vocês e para o Juca. Um artista muito legal que se chamava Heitor dos Prazeres. O Heitor dos Prazeres foi um músico, além de um pintor, e um desenhista. Pois é. Ele já viveu há um tempo atrás, nasceu em 1966. O Heitor dos Prazeres era um carioca, que gostava muito de fazer uma arte muito simples, mas, ao mesmo tempo, bem detalhista, tá? Esse daqui é um dos quadros dele, que eu trago para vocês, que retratava a realidade que ele via. Esse daqui é o Morro da Mangueira. Olha quantas casinhas, quanto colorido. Olha que bacana. Bonita, né? Dá para a gente perceber quanta coisa bacana, quanto detalhe nessa composição. Tem um caminhãozinho passando, tem as casinhas ali, uma de uma cor diferente da outra, o Morro atrás, a rua, a avenida. Primeiro, que para se fazer uma pintura dessa, provavelmente o Heitor dos Prazeres. Por que esse filho tinha esse nome? Era o nome dele mesmo, tá? Ele foi sambista, ele gostava de samba, ele morava no Rio de Janeiro. E aí, ele gostava de retratar também o povo dele, o pessoal que vivia com ele, dessa forma. O que ele gostava de retratar? A realidade. Como vocês viram aqui, o morro, o caminhão, as mulherzinhas passando na rua, uma forma bem simples, o carro, tá? A gente está fazendo uma análise de uma composição. O que é composição? É tudo aquilo que compõe uma imagem, um pedacinho de cada coisa, um prédio, morro, uma árvore, tudo aquilo que se você, no final das contas, monta uma imagem. Então, vou mostrar de novo, o morro da mangueira, e aí você está tendo a chance de conhecer esse pintor, que se chamava Heitor dos Prazeres. Olha que legal. Tá vendo aí? Observa de novo, olha quanta coisinha legal. Então, para a gente desenhar, a gente compõe sim. Quando a gente desenha uma casa, quando a gente desenha uma rua, quando a gente desenha um personagem, você está criando, pegando vários elementos e compondo, tá? Então, o nome dele, só para não esquecer, para a gente conhecer um pouquinho de história da arte, artistas incríveis que o Brasil também teve, tem até hoje. Bom, vamos lá. Qual é a nossa ideia? A gente é uma paisagem realista, inspirada na realidade. A minha proposta para vocês é uma paisagem, ó, mas uma paisagem imaginária. Imaginária. Uma paisagem que não existe. Eu vou criar a minha, enquanto eu monto aqui com a aula. Você pode desenhar, como você pode também fazer com recorte e colagem, que é o que eu prefiro. Eu vou fazer a minha com recorte e colagem usando coisas simples. Posso usar, eu sei que vocês ainda não têm um compasso, então eu posso usar formas circulares que eu acho em tampinhas, tá? Posso usar, explorar diversos materiais. Eu cortei aqui, ó. Posso recortar e ir colando e montando. Gente, a paisagem é imaginária. Se ela é imaginária, ela não existe. Tem que ser da minha imaginação, da sua imaginação e essa é a sua tarefa. Eu vou fazer numa folha de sulfite que eu tenho pretinha, é um color set, na verdade, pretinha. Vocês talvez não tenham em casa. Calma! Não, eu não tenho, gente. Eu não falei que precisa ser igual. Pega uma folha branca. Estou pegando aqui umas recortadas, já que eu estava usando. Ó, então eu vou guardar para as próximas aulas, tá? Eu vou fazer na preta para parecer melhor para vocês observarem o que eu estou apontando. Mas vocês podem pintar no fundo preto. Se vocês tiverem tinta em casa, eu sei que muitos estão sem, pode fazer uma folha grossa, um papelãozinho e também construir o teu cenário. É uma paisagem imaginária que só existe na tua imaginação. Minha paisagem é imaginária. Então, eu vou lá. Desenho com planeta, recorto e desenho. E como? Tá? Pode ser a bastão, pode ser a líquida. Nessa hora está mais tranquilo. A que você estiver melhor, eu vou montar uma paisagem que não existe a minha imaginária. Então, a proposta de hoje é que vocês desenhem, que vocês criem um desenho ou uma paisagem toda recortada. Olha só, já recortei todos os meus elementos aqui. Eu vou até mostrar um que está bem legal, que é o seguinte. Você pode fazer com a tampinha. Deixa eu ver se ela está muito grande, que eu fiz com a menorzinha. Mas você pode fazer assim, põe a tampinha, segura, tira o círculo que eu falei. Aí você recorta, pega a tua tesoura, corta. O que mais sobrar de material, você pega, por favor, põe para reciclar, tá? A natureza agradece, a gente agradece, porque afinal de contas, as nossas vidas estão sempre ligadas. Dobra aqui, ó, e aí você vai fazer uns detalhes diferentes na tua paisagem. Como assim? Olha só o que eu fiz, eu vou fazer um balão agora. Ó, eu recortei círculos. Eu estou fazendo colorido só para vocês verem. Ó, cortei dois círculos de tampinhas. Dobra no meio e colo um no outro. Eu vou fazer um balão bem diferente, ainda com um detalhe como se ele fosse 3D. Eu colo essa aba. Eu quero que vocês explorem, sim, explorem todo o material que vocês tiverem. Bom, gente, sem preguiça, sem medo de ser feliz. Ó, mas provavelmente eu tenho folha colorida. Já falei como é que você pode fazer. No último caso, pinta as tuas folhas e usa. Ó, coloquei, colei uma aba na outra. É isso que eu fiz, eu dobrei no meio e agora eu estou colando. Deixa eu juntar direito. Não vai dar certo, né? Descolei, estava até bonitinho, gente. Pronto. Eu vou montar minha paisagem aqui. Minha paisagem imaginária. Eu sei que o que não falta para vocês aí é imaginação e criatividade. Estou montando aqui, eu já cortei alguns elementos. Então, vocês estão vendo que é legal você já cortar, ter uma ideia do que você vai fazer. Você pode fazer meio a meio o desenho e o recorte e colagem também. Mas eu quero que você use os dois. Quero que você explore. Não quero uma paisagem realista igual a do E todos os prazeres, não. Eu quero que a sua seja imaginária. Você vai imaginar, vai recortar e vai montar. Divirta-se fazendo esse trabalho. Porque você explora formas, cores. Ó, desenhei numa folha, cortei como se fosse um vasinho e eu vou fazer um ebalão. Já vou mostrar todos os elementos que estão aqui. Vou fazer um planetinho aqui embaixo. Todos os elementos que estão aqui, eu fui cortando e fui criando. Ó, pus lá na folha, desenhei, cortei, criei. Olha só como está ficando a minha paisagem imaginária. Está vendo que legal? Como se tivesse um hiperespaço. Mas como é imaginário, eu posso usar, posso mexer, tem um balão viajando. Eu faço um círculo, eu crio um come-come no espaço sideral. Ela é imaginária. Você pode pegar personagens que você sabe desenhar alguns personagens. Então, faça. Ó, vou fazer um foguete agora. Eu já deixei tudo cortadinho. Então, é isso que você vai fazer. Você vai cortar todos os seus elementos. E aí, você vai começar a montar. É muito gostoso, gente. Eu juro que é divertido. Na hora que eu estava cortando, eu já estava imaginando como é que eu vou fazer. Agora, tem alguns elementos que eu ainda não terminei. Espera aí que eu vou mostrar já. Eu fiz um come-come. Como é imaginário, o come-come está comendo um foguete. Eu vou fazer o foguinho de trás do foguete. Como? Lembra da revista? Lembra? Eu quero que o fogu seja meio nessa cor aqui, ó. Eu vou desenhar o fogu aqui. Sem preguiça, sem medo de ser feliz. E eu vou cortar. Entendam? Que nós estamos usando materiais. Ó o que eu fiz. Eu desenhei na revista. Tá? Eu usei a cor da revista. Eu estou procurando usar materiais que eu tenho em casa. E de uma certa forma também ser criativo. Tá? Não parar de falar. Ai, pro... Eu não tenho tal coisa. Eu não vou fazer. Puxa vida, gente. Se a gente não usar a criatividade para tudo. Parece um foguinho. Parece uma coroa. Poderia ser uma coroa. Ó, esse planeta. Eu fiz o fogo duplo. Mas esse planeta poderia ter uma coroa. Não é uma imagem. Não é uma... Como eu disse, não é uma paisagem imaginária. Pode ser o fogo do foguete também. Eu acho que eu vou colocar o fogo do foguete. Estou derrubando tudo, gente. Adoro. Vou colocar o fogo do foguete aqui, ó. Vou deixar ele levantado ainda. Tá? E esse planeta, eu acho que eu vou fazer ele assustado. Vou botar uma cara nele agora, ó. Uuuuuh. Ah, eu já mostro pra vocês. A ideia é paisagem imaginária. Olha que legal. Olha que bacana como vai ficando. Aí eu vou colocar um astronauta. Ah, gente. Cortei. Aí você faz a carinha que você faz. Você pode fazer outro? Pro, eu posso fazer um circo? Pro, eu posso fazer um show? Posso fazer uma tela de cinema? Vocês já fizeram tantos trabalhos bonitos lá pra Pro. Estou lembrando os trabalhos de vocês. Posso fazer um castelo encantado? E nesse castelo vai ter coisas nada a ver. Vai ter uma televisão. Posso fazer saindo da televisão? Pode, gente. A paisagem é imaginária. Só existe na imaginação de vocês. Olha, eu vou fazer o tanque do... O tanque que vai nas costas dele. Eu vou usar a tampa, a cor da tampa. Que tá aqui, ó. Na revista, ó. Vocês estão vendo eu recortar aqui, ó. Já mostra. Ó. Eu tô usando o que eu tenho. Então, sabe? A gente tem que aprender a não reclamar muito. E a usar muito a nossa criatividade. Ó, eu coloco aqui atrás. Pronto. E assim vai. Cada detalhe... Ah, falta estrela, gente. Que eu cortei daqui também. Pronto, você vai fazer estrela. Tá bom, ótima oportunidade pra você começar a aprender a tentar... Pronto. Tá simples. Aí você faz... Gente, detalhe que não falta. Ó. Sei lá, faz um pinóculo. É imaginário. Eu acho que tá legal. Ó. Eu quero que vocês criem uma paisagem imaginária. Só existe na imaginação de vocês. Não existe, de verdade, esse espaço. Mas eu não tenho a folha preta. Gente, lápis de cor, giz de cera. Tá bom? Pronto. Então, eu posso fazer um fundo branco, posso fazer uma ilha imaginária, posso fazer um reino imaginário, uma paisagem imaginária, onde um monte de coisa que não deveria estar acontecendo, tá? Porque na minha imaginação é como se eu trabalhasse com os meus sonhos. é uma paisagem da sua imaginação. Usem formas, descubram se desenhando. Tá bom? Conto com a criatividade de cada um de vocês. Caprichem. Aqui você pode fazer um efeito 3D, pode fazer saindo. Eu ia fazer uma ponte aqui. Não é que eu parei, mas eu ia fazer uma ponte aqui, ó. Parei. Só pra você ter uma ideia. Você pode fazer uma casa. Cola aqui, ó. Fazer uma casa. Pode fazer uma ponte. Eu ia fazer a ponte que eu vou aproveitar esses pedacinhos de papel. Só pra você ter uma ideia. Posso fazer como se saísse da boca dele, tá? Eu vou fazer. Posso fazer um arco-íris pro pedaço? Vou fazer só um pedacinho aqui e vou colar. Ó o que eu fiz. Cortei uma tira, vou passar a cola numa ponta, vou passar a cola na outra ponta. E aí, sei lá, eu posso fazer é uma paisagem imaginária que tá ligando a Terra até o homenzinho, até o meu guardião da galáxia. A imaginação é minha. Tá? Ó. Ó. Olha o que eu fiz. Tá bom? Então, eu quero que vocês arrisquem, criem e divirtam-se. O colorido é responsabilidade de vocês. E o trabalho também. Ó. paisagem imaginária. Capricho, hein? Tá? Elementos que vocês podem colocar, recortar. Eu não tenho revista. As cores vocês podem buscar nas próprias capas. Comecem a olhar com outros olhos. Aqui, ó. Eu tenho verde. Aqui, eu tenho amarelo. O marrom do cabelo dela dá pra fazer uma cor. Usam, gente. Criatividade. Tá bom? É isso aí. Eu quero que vocês criem a sua paisagem e imaginária diferente daquela que o Heitor dos Prazeres fazia, que era realista. Posso contar com vocês? Espero ver belos trabalhos bem diferentes, bem criativas, como sempre. Galerinha, um beijo e até a nossa próxima aula. Olha só, querido. Capricho, hein? Ó. Beijão-se e tal. Tchau! Tchau!